Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre os dividendos e os juros sobre capital próprio aqui da Klabin que essa semana vai distribuir aí quase 400 milhões de reais para os seus acionistas, né? Então eu vou falar sobre esses dividendos e esses JCP que a Klabin anunciou, né? Mas claro, eu também vou falar sobre a empresa aqui, vou falar sobre os indicadores, né? Os múltiplos da Klabin, vou usar a UNIT como referência porque a UNIT é a que tem o maior volume de liquidez diária, né? E vou falar também dos resultados aqui rapidamente, né? Dos resultados do quarto trimestre de 2022, né? Lembrando que se você é investidor, não investe na Klabin, né? Não dá tempo mais de pegar esses proventos aqui, mas dá tempo de pegar os próximos, né? Eu vou mostrar porque que a Klabin, ela deve sim seguir pagando bons dividendos aí durante o ano de 2023 E se você é novo ou nova aqui no canal, né? Saiba que eu faço vídeos diários como esse, então se inscreva se você tiver inscrito ou inscrita você não vai perder os meus próximos vídeos aqui no YouTube, beleza pessoal? Então agora sem mais enrolação aí, sem mais delongas, vamos para o vídeo Lembrando, fica comigo até o final do vídeo aí para eu mostrar aqui tudo sobre Klabin e você acompanhar o raciocínio completo aqui, né? Então a gente vê aqui que a Klabin, né? No dia 22 de fevereiro, então quarta-feira de cinzas aí A Klabin, ela paga a JCP para os seus acionistas Aqui por UNIT, né? Vai pagar cerca de 3 centavos Eu não vou diminuir aqui os 15% de R, né? Porque como vocês sabem, no JCP tem que pagar 15% de R, que é descontado aí na fonte, né? Então eu não vou fazer isso, porque se a gente for fazer aqui Só para mostrar para vocês, né? Rapidamente, né? 3 centavos aqui, tirar... Perdão, aqui, bem rapidamente, né? 3 centavos aqui, se a gente tirar aí 15%, né? A gente vê que fica uma conta toda quebrada Então esses 3 centavos, eles incidem 15%, tá pessoal? Mas eu não vou fazer isso porque é um valor muito baixo, tá? Então eu vou somar direto aqui, né? Esses 3 centavos que a Klabin vai pagar, né? De JCP para os acionistas dia 22 E no dia 24, essa semana mesmo A Klabin paga dividendos de 31 centavos por ação, né? Então 31 mais 3 aí, 34 centavos no total, né? E se a gente for levar em consideração a cotação atual aí da Klabin, né? Klabin 11, que é de R$19,29 Então a gente pode observar aqui, né? Que esses R$0,34, eles equivalem aí, né? A um dividend yield, né? De cerca de 1%, né? 1,7% Então é um dividend yield aí bem interessante, na minha opinião, né? Para um pagamento, basicamente, né? Porque dia 22 e dia 24 já 1,7% de dividend yield, né? E como eu falei, né? A Klabin, mesmo que você não tenha tido tempo, né? De pegar esses proventos aí Claro que a gente não deve investir numa empresa apenas pelos proventos Apenas por causa de um pagamento, né? Mas a Klabin, ela deve seguir pagando bons proventos, né? Porque o que acontece? A Klabin aqui, se a gente analisar o histórico de pagamentos dela, né? A gente pode observar que ela também anunciou pagamento em fevereiro de 2022 Como fez agora, anunciou pagamentos de dividendos em maio, em agosto, em outubro Anunciou JCP também em outubro e mais JCP no final do ano, né? Em dezembro Então, quer dizer, a Klabin, ela deve fazer aí, né? Pelo menos, né? Pelo menos aí mais uns 4 pagamentos, 4, 5 pagamentos Então, isso é muito bom, muito interessante, né? Lá por maio vem os resultados do primeiro trimestre daí de 2023, né? Então, lá por maio eles devem anunciar dividendos Em agosto vem de mais um trimestre, né? Então, assim vai sempre que eles anunciam novos resultados trimestrais Eles costumam também anunciar dividendos aí para os acionistas Então, a gente pode observar aqui no quarto trimestre de 2022 Que é o último resultado que nós temos publicado, né? A Klabin, ela apresentou aqui, né? Uma receita líquida de 5 bilhões, né? Então, um ROIC de 19,2%, que é um ROIC muito bom E uma companhia que ela vem se desalavancando, né? Ela passou por uma alavancagem muito grande, né? Por causa do projeto Puma, né? E, claro, esse projeto ele ainda não está totalmente concluído Mas isso faz com que a empresa, o avanço das obras, né? Vai fazendo com que a empresa vá se desalavancando Vai diminuindo sua dívida E com isso ela consegue aí pagar grandes dividendos para os acionistas, né? Então, esse é um movimento natural A empresa vai se desalavancando e vai melhorando aí os proventos Como eu falei, as obras de Puma 2 aqui Elas estão 82% concluídas, né? Então, essa obra aqui é muito grandiosa, né? Foi muito dinheiro nessa obra aqui E os proventos, né? Como eu falei aí, nos últimos 12 meses, né? Então, aí em relação a 2022, né? A gente vê que a Klabin, ela distribuiu aí Mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais aí de proventos para os acionistas A gente vê aqui que em 2022, né? Houve aí um aumento de apenas 1% no volume de vendas da Klabin Mas a receita líquida, ela subiu 22% E é uma empresa bem diversificada aí do ponto de vista, assim, geográfico, né? Porque o que acontece? Ela vendeu 59% aqui 59% dessa receita líquida é para o mercado interno E 41% mercado externo Então, boa parte das receitas aí da Klabin são dolarizadas, né? Uma parte da dívida dela é dolarizada, mas as receitas também, né? A gente vê aqui que o EBITDA, né? Da companhia subiu 13% A gente vê aqui também bem diversificado aqui, né? Então, basicamente metade aí em celulose E a outra metade em papéis e embalagens, né? Então, realmente muito interessantes esses dados da Klabin Dívida líquida e alavancagem Como eu falei, ela já foi uma empresa muito mais alavancada, né? Ela já chegou a ter ali um indicador de dívida líquida Pelo EBITDA de 4,7 vezes, né? Que é muito alto Agora está ali em 2,6, 2,7 Claro, um indicador é para o endividamento em reais, né? Então, e o outro em dólares, né? Então, a gente vê aqui esse 2,7 aqui em reais Esse 2,6 em dólares, né? Então, está com um endividamento bem razoável Agora é uma empresa que gera muito caixa, né? Então, a gente vê aqui Que ela tem ali um prazo médio da dívida, né? De 9,1 anos Então, mesmo a dívida dela sendo grande É uma dívida bem prolongada, né? E ela gera muito caixa Então, a gente vê que a posição de caixa aí Da Klabin cobre 40 meses da dívida, né? Então, realmente um caixa, assim, bem robusto, né? Então, tudo isso faz com que eu acredite Que a Klabin, ela deva seguir pagando os bons dividendos Então, por isso que eu falei Se você não conseguiu, né? Pegar esses proventos aqui Gostaria de investir na Klabin Mas ainda não investe Não conseguiu pegar esses proventos aqui Vai conseguir pegar os próximos Porque a Klabin, ela tem na sua natureza E pagar dividendos, assim, né? Mesmo quando ela pagou dividendos baixos Ela ainda assim pagava com uma frequência boa Então, por isso que eu digo aqui Que a gente deve ter mais, pelo menos, 4, né? 4 ou 5 pagamentos aí Ao longo do ano de 2023 E como eu falei, né? Esse pagamento aqui robusto, né? Nessa semana, né? Que é de quase 400 milhões de reais A gente vê aí que ele representa 1,7% de dividend yield Apenas esses dois pagamentos aqui dessa semana Então, eu julgo bem interessante E analisando aqui, então, os indicadores da Klabin, né? Eu acredito que a Klabin é uma empresa, assim Barata, na minha visão Porque a gente vê que ela é negociada aí com PL de 4, né? É negociada a 5 vezes EBIT Então, a gente vê que está abaixo da média histórica dela, né? Um PVP de 1,87 Também abaixo da média histórica da própria companhia, né? Então, por essa razão Eu acredito que a Klabin É uma empresa bem interessante, sim Em boas margens Mesmo sendo uma empresa gigantesca Cresce receitas e cresce lucros Um ROE muito bom Um ROIC muito bom Então, por essa razão que eu acredito muito, sim Em Klabin Seguindo pagando bons dividendos A gente pode ver, inclusive aqui, né? Uma situação muito interessante As empresas que pagam bons dividendos Elas costumam ter uma liquidez corrente bem alta, né? Acima de 1 é considerado bom Mas as empresas que pagam dividendos Costumam ter uma liquidez corrente bem alta A gente vê que a liquidez corrente da Klabin Aqui é de 1,94 Então, é uma liquidez corrente muito boa, né? Porque essa liquidez corrente aqui Na verdade, são os... Enfim, a capacidade da empresa de pagar E de honrar seus compromissos No curto prazo Ou seja, nos próximos 12 meses, né? E aí se incluem os dividendos também Então, isso aí é bem interessante de a gente ver Acho que a Klabin está num momento bem bom, né? E eu quero saber de vocês O que vocês acham da Klabin Se vocês gostam ou não Se vocês investem ou não Se preferem investir daqui a pouco Na concorrente da Klabin Ou enfim Ou se preferem uma small cap, né? Do setor Quero saber o que vocês acham da Klabin Então deixem comentários Porque eu aprendo muito com vocês Nos comentários Eu leio e respondo todos os comentários Aqui do canal Um forte abraço a todos E até a próxima